A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou. Não, não. Vamos lá. O que é que eu estou? Eu estou vendo aqui. 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 Vai para nós. . . . . . . . . . Ah, vamos lá para Scott Stel Ih, oi, oi Nyambi, nyambi, nyambi double Obrigado Nyambi, nyambi double Ayo, pergi, pergi, Scott Stop Oh, oi, oi, oi Oh, oi, 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 oi